A Polícia Civil vai investigar um caso de estupro que aconteceu nesse final de semana aqui em Juízes de Fora. A história é a seguinte, gente. Uma jovem de 22 anos afirma ter sido estuprada depois de ir comprar drogas e não ter dinheiro. Esse crime foi registrado na madrugada de domingo, aconteceu no bairro Vila Esperança, que fica na zona norte de Juízes de Fora. Segundo o registro dessa ocorrência, a vítima e um rapaz de 18 anos estavam em um bar no bairro Benfica, também na zona norte, e decidiram comprar drogas. Chegando no endereço, eles disseram ao suspeito que não tinham dinheiro. O homem, então, teria exigido transferências bancárias, mas como a mulher e o rapaz não tinham nenhuma quantia, eles não transferiram o valor que foi solicitado. O suspeito teria estuprado a vítima na frente do amigo dela. Ele teria roubado o celular do rapaz e fugiu logo em seguida. A jovem foi levada para a HPS e, segundo o registro da PM, se negou a fazer exames que pudessem comprovar o abuso, mas é um caso de violência. Independente da justificativa, não existe nada que dê direitos a uma pessoa cometer uma violência como essa. O caso vai ser investigado e a gente vai acompanhar e atualizar os fatos aqui na tela da TV que o Mineiro vê.